Como é que é o teu nome? Patrícia. Patrícia, o que mudou depois que a Patrícia chegou aqui na terapia? Desde o começo... Eu nunca fui de vir na terapia, mas eu cheguei aqui na terapia... Você já vinha na igreja? Já. Vinha quais dias? Todos os dias vindo aqui. Mas na terapia eu não vinha. Eu não... Era um mal, né, pastor? Porque eu falava, ah, não vou hoje não. Vou sexta-feira, mas quinta eu não vou. E nunca ia quinta-feira. Mas eu cheguei aqui na terapia ameaçada de morte. Derrotada. Relacionamento tudo dando errado. O meu ex-namorado, que quando eu namorava antes de vir para cá, me ameaçou. E eu cheguei aqui frustrada, não acreditava mais no amor. E aí eu cheguei assim, pastor, triste, revoltada. Por dentro você estava péssima, então. Cheio de mágoa, ódio, vontade até de matar. Cheguei assim, triste. Como é que está hoje? Hoje tudo está mudado. Mudou, sabe, dá algo para o vinho. Outra Patrícia que está aqui na minha frente. Saiu a mágoa, saiu o rancor, o ódio e tudo. Tudo mudou. E ele sumiu na minha vida e hoje eu creio no amor. Hoje eu busco e não deixo de buscar. Vem na terapia direitinho? Sim, senhor. Firme? Tem que vir, tem que vir. Firme. Amém. Deus abençoe. Fica firme, tá? Começa. Então, vamos lá.